O banco imobiliário é um jogo comunista? Quando Elizabeth Magg criou esse jogo em 1903, ela tinha em mente a criação de um jogo que educasse contra o capitalismo selvagem. Na verdade, ela era defensora do georgismo. Era uma corrente filosófica capitalista, mas que previa baixos impostos e a distribuição da riqueza conforme o uso produtivo de terras. E para demonstrar que um capitalismo sem fronteiras só gera discórdia e acúmulos que são ruins para o crescimento igualitário de uma sociedade, ela criou um jogo chamado The Landlord's Game, o jogo do senhorio. Mas em 1935, a marca de brinquedos Parker Brothers fez um clone do The Landlord's Game e chamou ele de Monopoly. Era o mesmo jogo com o mesmo tabuleiro, mas eles tiraram a visão política do jogo e retiraram algumas regras que davam base para essa visão. Elizabeth Magg, que se apresentava como sufragista, lutou contra esse clone apresentado pela Parker Brothers. Mas as leis de direitos autorais de 100 anos atrás não contemplavam jogos como contemplam hoje. Monopoly, ou Banco Imobiliário para os Brasileiros, faz sucesso hoje em dia no mundo inteiro e, infelizmente, a Magg não recebeu um centavo por todo o seu sucesso. E, infelizmente, a Magg não recebeu um centavo por todo o seu sucesso.